O projeto Tiro na Lua, junto com o Instituto Integra, o Antônio Schacker, a gente chegou à conclusão que é um projeto que é uma meta agressiva, um propósito médio a longo prazo que as fazendas têm, que a gente analisa de que forma. Por exemplo, uma fazenda que quer ter uma rentabilidade, por exemplo, de R$ 2.000 por hectare, numa fazenda de 800 hectares, por exemplo, ela não vai, de primeiro, já estar aplicando isso tudo nos 800 hectares. Então, o que a gente faz? Pegar ali uma área de 10%, de 12%, por exemplo, da sua fazenda e estar implementando ali um projeto, é como se fosse uma ilha experimental, uma ilha de excelência, né? Para você conseguir adquirir domínio, para você aplicar, para depois você estender para o restante da fazenda. Então, para você ter essa ilha experimental, é um projeto que a gente olha muito para a parte de viabilidade financeira, né? Olhando para o caixa. Então, naquela área ali que a fazenda vai começar a fazer o teste, ela vai estar fazendo ali o manejo de pasto, tendo um GMD ali que ela precisa, por exemplo, mais de 700 gramas, ter uma lotação de duas Ua e meia, por exemplo, para estar conseguindo esses resultados, né? Talvez não vai ser no primeiro ano que ela consiga, mas ela vai tendo excelência e domínio a cada ano que passa, para ter mais experiência, né? Ter mais domínio desses resultados e depois estar implementando para o restante da fazenda. Então, isso que é um tiro da lua, você pegar uma área pequena, implementar ali, aplicar o projeto e depois você expandir para a fazenda toda. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.